Não, eu não ia passar, foi ilusão E quando a terra nova eu já vou desistir Se não pareço eu quero chorar, fode Porque eu te perdoou Eu só te esperava, só te convidou Me deixe de me matar nesse nosso amor E eu, e uma rocha, vou deixar você voar Eu quero que as tuas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar, e toda religião me vencer Eu só te esqueço de mim Eu vou deixar você voar, eu quero que as tuas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar, e toda arrepentida me dizer Na noite quero ser É lá